Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade do debate. Eu quero começar aqui dizendo algo que eu venho iniciando todos os debates. A gente tem que lembrar que de todos os candidatos desse pleito, eu sou o único que abriu mão do fundão eleitoral para fazer a minha campanha. A gente tem que lembrar que isso não é uma coisa normal. A gente está tratando como normal, no meio de uma pandemia, candidatos gastarem dezenas de milhões de reais para fazer propaganda na sua TV, para parecer bonito no santinho que você vai pegar na rua. Isso é um completo absurdo, isso é inaceitável. Eu acho que a gente tem que começar por aí. São Paulo tem um problema histórico de plano diretor. Todos os problemas de São Paulo passam necessariamente pela falta, aliás, pelo excesso de planejamento que nós tivemos no nosso plano diretor, que empurrou as pessoas para as margens da nossa cidade, para as regiões mais periféricas. As regiões centrais de São Paulo, com mais acesso a metrô, com mais equipamentos de saúde, com mais escolas, com mais condições de vida, inclusive a expectativa de vida 13 anos superior, hoje perde população. Eu não sei de que bairro você está me assistindo, mas provavelmente, se for um bairro bom, nos últimos 20 anos o seu bairro perdeu população. Isso significa que a cidade está crescendo nas regiões periféricas. Isso é um completo absurdo. Agora, nós temos a chance histórica de fazer a revisão desse plano diretor, que vai durar por mais 10 anos. Portanto, se perdermos essa chance, só depois de 2030. Eu peço para que você, que esteja me assistindo agora, lembre que o primeiro turno não é hora de votar no menos pior ou em contra um contra outro. Na hora do primeiro turno, é hora de votar no melhor. Eu sou o único candidato com capacidade de gestão. Eu sou o único candidato que vem da iniciativa privada, que realmente empreendeu, teve 100 IPJ, assinou carteira de trabalho, que todos aqui falam muito de emprego, mas nunca assinaram uma. Então eu peço para que você pesquise as minhas propostas e se você tiver um filho que me conheça, por favor, dê uma chance para o seu filho. Olha, é muito triste a gente ver que os candidatos aqui confundem o papel de um prefeito com opinião pessoal. É muito triste até que outros candidatos que não vieram para o debate se apresentem como anti-A ou anti-B, ou aliado de A, aliado de B. Vamos dar exemplos aqui. Você pega o Boulos, por exemplo. Ele é o anti-Bolsonaro. Traz aqui propostas maravilhosas de passe livre, sem dizer o custo, por exemplo. Você pega o Márcio França. Ele é o anti-Dória. Basicamente, a proposta dele é ser anti-Dória. Você pega o Russomano, que é o aliado do Bolsonaro. Esse caso é ainda mais grave. Diz que tem experiência, que vai fazer. Ele se diz advogado do consumidor, mas não tem o AB. Eu perguntei para ele por que ele gastava 5 mil reais por mês de gasolina, 4 mil reais do nosso dinheiro com conta telefônica, e ele ficou até nervoso. E o caso mais grave de todos, que é o do Bruno Covas, que é o homem do Dória. Se diz o aliado do governador. Se diz ter experiência, tem orgulho de tudo o que fez, principalmente na área da saúde, mas não conta que justamente por falta de experiência, durante a pandemia, ele travou sem nenhuma evidência científica. Os principais cruzamentos de São Paulo voltou atrás, criou um rodízio, dia sim, dia não. Diminuiu a frota de ônibus. Olha que maluquice. E ele depois quer vir aqui dizer que é sensato na televisão. Inclusive colocou um condenado do Mensalão para ser diretor de um hospital de periferia. Não é isso que São Paulo precisa. O líder de São Paulo, o prefeito de São Paulo, ele não tem de ser ali, usar a prefeitura como uma ferramenta de projeto político. Ele é uma liderança política. E é diferente de um deputado ou de um militante. Eu, como deputado, sou muito vigoroso naquilo que eu defendo, arrumo muita briga. Você, como executivo, é diferente. O problema pode não ter sido causado por você, mas o problema é seu e você tem que resolver. Então, eu pretendo atuar na prefeitura da maneira que eu atuo nos corredores da LESP. Eu, por exemplo, tenho um projeto aprovado em CCJ por 10 a 1. Quem iria imaginar o deputado Brigão fazendo isso? Porque quando você vem da iniciativa privada, você sabe que você tem de resolver o problema e não ficar usando de palanque para chorar para os outros. No momento em que o Brasil deveria estar discutindo a desmilitarização das PMs, em São Paulo se fala na militarização da Guarda Civil Municipal. Eu pergunto, isso faz algum sentido? O que pode fazer um prefeito para diminuir a letalidade policial em São Paulo, nas periferias de São Paulo, onde se matam muitos negros, muitos jovens negros por dia. O que a gente vai fazer aqui em termos de segurança é o que funciona ao redor do mundo. É a tolerância zero. Nós vamos punir com rigor, inclusive, os pequenos delitos, como depredação de patrimônio público e privado, pichação, para inibir crimes maiores. A gente vai ter uma GCM que não vai ser guardinha de estátua, não. Vai ser uma GCM que vai fazer ronda ostensiva. Vai ter presença nos bairros armada e equipada com equipamentos de altíssima qualidade. Diferente da atual gestão, que inclusive, para agradar talvez os secretários do PSOL, ele proibiu Mata Leão. É literalmente isso que eu estou te falando. O prefeito de São Paulo proibiu que o GCM se utilize de uma ferramenta chamada Mata Leão. Eu fico imaginando se o Bruno Covas, do alto da sua experiência, do sobrenome que o trouxe até aqui, ele fica imaginando que o GCM vai chegar no vagabundo e falar olha, o senhor pode, por favor, não roubar essa senhora? É basicamente o que a gente tem, infelizmente, quando a gente se baseia em ideologia, não em dados, não em evidências científicas. Quero lembrar também que o prefeito Bruno Covas, enquanto gastava 100 milhões de reais com obras faraônicas no Vale do Anhangabaú, que inclusive alagaram no primeiro dia, deixou a sua guarda com coletes vencidos. Nós estamos falando de arriscar a vida de milhares de homens porque o prefeito preferiu fazer obra eleitoreira ao invés de proteger a vida daqueles que cuidam da segurança de São Paulo. Então, para morrerem menos pessoas, e não me importa se é preto, branco, pardo, homem, mulher, gay, hétero, você precisa, em primeiro lugar, tratar com respeito àqueles que dão a vida pela segurança pública. Inclusive, a maior parte da nossa GCM é composta por homens pretos e pardos. Arthur, na cidade de São Paulo, a taxa de letalidade nessa pandemia é de 4,6. No Brasil, para você ter uma ideia, é de 2,9. É muito alto, muito alto. É uma grande irresponsabilidade o que acontece na cidade de São Paulo. Eu queria saber qual é a sua proposta para nós enfrentarmos o problema da saúde pública no município de São Paulo, visto que há essa omissão por parte do PSDB, do Bruno Covas. Candidato Arthur Duval, mamãe Falei, 2 minutos para a sua resposta. Olha, além da pandemia, aqui em São Paulo, a gente tem um problema na questão da saúde muito grave, que vem muito antes desse problema da pandemia. Eu quero lembrar que a gente teve o pior dos dois mundos. Por causa do nosso atual governador e do nosso atual perfeito, nós tivemos o espalhamento da doença e uma crise econômica sem precedentes. Aqui na saúde, eu quero lembrar que, inclusive, os meus avós foram enfermeiros da rede pública a vida inteira. nós temos de fazer o que funciona ao redor do mundo e não o contrário. Todos os programas de todos os outros candidatos aqui prevêem ampliação de custo e não é isso que funciona ao redor do mundo. O Brasil gasta mais do que a Alemanha, do que o Japão, do que a Dinamarca e ainda tem gente esperando para ter exame. Essa é a situação de São Paulo. Aqui nós temos que fazer justamente o contrário. Ninguém estudou o tema, é por isso que ninguém fala. Nós temos que focar em prevenção. Para você ter uma ideia, se você pegar no Reino Unido, 25% de todos os médicos são médicos da família. Aqui em São Paulo, nós estamos falando de 1% apenas. Nem que você coloque todo o dinheiro do mundo, você vai resolver o problema. Outra questão aqui em São Paulo, nós não ordenamos a fila de exames e atendimentos por gravidade. É absolutamente ridículo que uma pessoa que esteja com risco de câncer não passe na frente daquela pessoa que esteja com risco de gastrite. É a mesma coisa que você ter uma pessoa com uma frieira e mandar uma ambulância e deixar uma pessoa que perdeu o pé esperando. Então, aqui em São Paulo, nós temos de ter gestão com orçamento já dedicado para essa área. Mais do que isso, também é muito importante que a gente aplique o prontuário eletrônico. Trata-se de um investimento absurdamente baixo pelo benefício que ele traz. O papel do médico não é gastar mais tempo da consulta preenchendo o papel e passando por cima de burocracia. O papel do médico é olhar, é cuidar de você. É o papel do médico ter tempo para que consiga te consultar de verdade. Além disso, fortalecer também a figura dos enfermeiros, que inclusive em outros sistemas públicos de saúde ao redor do mundo são os grandes responsáveis pela melhoria na sensação do atendimento. Obrigado, candidato Arthur Duval. Mamãe Falei. Candidato Gilmar Tato, sua réplica, um minuto. Arthur, eu fico feliz que você elogiou o programa da saúde da família. Eu vou não só manter, como ampliá-lo, que é necessário na cidade de São Paulo. E você teve o privilégio de estudar em uma boa escola, talvez privada ou mesmo pública, quando tem um bom plano de saúde, mas você sabe que milhões de pessoas não têm esse privilégio na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos fortalecer o sistema único de saúde, contratar mais médicos. Eu defendo que nós temos que contratar de forma direta, não através dessas OS, que tem uma roubalheira danada e tem mais seriedade quando é na administração direta. Então, eu fico feliz da sua resposta, porque você acredita também que o serviço público é necessário, principalmente na saúde, na educação, na assistência social, para cuidar daqueles que mais precisam. É esse o Estado, essa a Prefeitura que eu quero, para fazer com que a população tenha um bom atendimento e nós precisamos, por isso, fortalecer o sistema único de saúde. Obrigado, candidato Gilmar Tato. Candidato Arthur Duval, mamãe Falei, sua tréplica, um minuto. Ô Tato, você vê que, infelizmente, você fala sem conhecimento de causa, né? Para começar, você começa a falar, ah, você teve uma boa educação, uma boa saúde, não sei se público ou privada. Toda hora, todo debate, você tenta me colocar na sua caixinha ali. Eu não sei de onde você tira suas informações, já que você não tem. Só para você ter uma ideia, o sistema de saúde do Reino Unido, que é um dos que mais abrangem a população, tem parcerias público-privadas. Inclusive, a maior parte dele é feito com parceria público-privada. Se você pegar no governo do PT, inclusive, também foram ampliadas as parcerias público-privadas no sentido dos hospitais rede hora certa. Portanto, eu não vejo, com todo esse preconceito, não, a parceria com o Oestes. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente deve ampliar sempre com padronização de contrato. O grande gargalo que nós temos aqui em São Paulo é padronizar esses contratos para que a gente não tenha centenas de Oestes, cada uma delas com uma prestação de contas diferente. É muito importante que o cidadão tenha, de maneira simples, o acesso no portal de transparência, a prestação de contas de cada uma delas, de uma maneira padronizada. Portanto, Oestes é, sim, o caminho para a melhoria da saúde. Eu vou tocar no mesmo assunto que a Joyce tocou. Um dos problemas que a gente tem em São Paulo é justamente o desemprego. Nós temos um prefeito que até a Joyce tem falado bastante aqui, tem visto bastante o que eu tenho falado, que até às 10 da noite o pessoal não tem risco de pegar Covid. Depois das 10 da noite parece que o risco volta. Então, Orlando, o que você pretende fazer para gerar emprego? Mas, por favor, não me venha com varinha mágica dizendo que a prefeitura vai empregar todo mundo ou que você vai fazer mais concursos sem dizer de onde vai tirar. Obrigado, candidato Arthur Duval Mamã e Falei. Agora, candidato Orlando Silva, dois minutos para a sua resposta. Em sua homenagem, eu vou começar a responder de onde virão os recursos para nós tomarmos iniciativas para gerar emprego e renda na cidade. Primeiro, auditando os subsídios do transporte, que chega a quase metade do custo do sistema. Esse ano será R$ 4 bilhões de uma conta de R$ 9 bilhões. Segundo, nós vamos apertar o desperdício para garantir que nós temos mais eficiência na máquina. Terceiro, fazer contratações de empréstimos internacionais, porque há espaço para isso nas contas da cidade de São Paulo. E desse modo, teremos um espaço fiscal para retomar obras públicas, porque nós temos que reformar as escolas preparando para a pós-Covid, reformar os postos de saúde, obras de infraestrutura urbana. A construção civil gera muito emprego e a prefeitura pode induzir esse tipo de iniciativa. Segundo, é muito importante apoiar a economia solidária. A Covid mostrou que há uma economia oculta no Brasil, na periferia. E a prefeitura pode, com um fundo municipal de microcrédito, estimular os pequenos empreendimentos, micro e pequenos empresários, pequenos negócios, que é quem mais gera emprego no Brasil e na cidade de São Paulo. E eu vou criar frente de trabalho sim, Arthur, porque o desemprego é cruel com a população adulta e é mais cruel com os jovens. O desemprego entre os jovens é o dobro. Em São Paulo, nesse momento, é mais do que o dobro da população adulta. Frentes de trabalho que vão da zeladoria da cidade até atividade de esporte, cultura e lazer, para que nós possamos ter ocupação e renda para esses jovens. É muito importante nós acolhermos os jovens que já não estudam, que já se formaram, mas que não têm um horizonte. Não têm um horizonte de emprego, porque os efeitos econômicos da Covid-19 ainda tendem a perdurar por mais tempo. Iniciativas como essa e como cooperativas das periferias, que podem ser apoiadas pela prefeitura, sim, pode gerar emprego e renda na cidade. Obrigado, candidato Orlando Silva. Candidato Arthur Duval, mamãe falei, sua réplica, um minuto. Orlando, estou orgulhoso de você, meu. Andou aprendendo aí com os meus discursos. Um comunista falando que a economia vai vir justamente dos microempresários de investimento estrangeiro. Gostei de ver, viu, Orlando? Mas olha só, para quem está assistindo, todos os outros programas aqui de governo, eles prevêem necessariamente duas coisas. Ou a prefeitura vai empregar todo mundo por meio de concurso público, ou ele vai te dar um auxílio ali, pago com o seu dinheiro. A mesma coisa que você ir no caixa eletrônico, tirar o dinheiro e agradecer o caixa eletrônico pelo dinheiro que você está nas mãos. Portanto, o meu plano de governo é o único que vem com experiência de gestão e nós vamos justamente no sentido contrário. Eu, com a experiência de quem já assinou muita carteira de trabalho, vou fazer com que a prefeitura saia do seu cangote. São Paulo é locomotiva do Brasil, não é porque tem plano bom de A ou B prefeitos, não. São Paulo é locomotiva do Brasil porque a principal vocação de você que está me assistindo é ganhar dinheiro honestamente. Portanto, se a prefeitura sair do seu cangote, eu tenho certeza que você vai crescer e vai ganhar muito mais dinheiro aqui na nossa cidade. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Não caia no papo da imprensa, não caia no papo das pesquisas que inclusive acabaram de ser impugnadas. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você votou em alguém contra outra pessoa e se arrependeu do voto depois. O primeiro turno é para você votar no melhor. Eu sei que eu tenho fama muitas vezes de ser um cara chato, turrão, até crica. Justamente a fama do paulistano fora de São Paulo. Porque é aquele cara mal-humorado, mas é o cara que trabalha e dá resultado. Eu sou o único aqui que tem experiência na vida privada. Eu sou o único aqui que tem, de fato, experiência de gestão. Eu estudei tudo o que funciona ao redor do mundo para trazer para São Paulo. Nós vamos ter aqui o que nós... Temos que viajar para Barcelona, para Paris, para Buenos Aires, para... Isso é um absurdo. Nós podemos ter aqui. A chance é agora. Revisão de plano diretor, zerar fila de creche, trazer, de fato, a criança para dentro da escola para aprender o que faz diferença na vida dela. Vote Arthur, vote 51.